Bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Daniela Stefano. Eu sou o Luciano Máximo. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer lugar do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia-a-dia. Dessa vez, a Graziele Davi não está aqui no É da Sua Conta. Ela pegou uma gripe daquelas que deixam a gente sem voz. Mas o Luciano Máximo também entende bastante de economia e justiça fiscal. E, Luciano, desde que a gente começou a produzir o É da Sua Conta, eu fico mais atenta quando o assunto é imposto. E daí que eu percebi que neste início de ano se fala muito sobre o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Não se fala tanto quanto o Carnaval, mas as pessoas esperam ansiosas o carnê do IPTU para saber quanto vão pagar. Pois é, Dani. Esse seu sensor de justiça fiscal está ficando bem apurado. Imagino que você ouviu muita gente reclamando dele. Mas pode ser que o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana esteja com uma fama que não seja tão verdadeira. Como assim, Luciano? Escuta a Thalita Alves, da Confederação Nacional dos Municípios. O IPTU é o imposto mais sensível hoje que os municípios têm. Diferente do ICMS, que o produto que ele comprou no mercado, o ICMS está embutido no preço do produto, assim como no caso do serviço, em que o imposto também está embutido ali no preço do serviço. O IPTU não. O cidadão recebe um carnezinho só para pagar o IPTU. E, na prática, ninguém gosta de pagar impostos. Ninguém gosta e muitas vezes até tem dificuldades em entender o porquê de pagar aquele imposto. Hum, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como a gente nem repara quando paga os impostos sobre os produtos, né? Que é o ICMS, que a Thalita falou. Mas como a gente fica bem brava a hora que o boleto do IPTU chega. Afinal, quanto se arrecada? E para onde é que vai sair o dinheiro do IPTU? É exatamente sobre isso o É da sua conta de janeiro de 2020. O IPTU é um imposto cobrado sobre todos os imóveis em área urbana, de uso urbano, pelos municípios que têm ampla autonomia para legislar sobre o tributo. E ele é cobrado tanto em cima de imóveis residenciais quanto terrenos quanto imóveis comerciais. Pedro de Carvalho, que é o pesquisador e especialista em tributação, explica para onde vai o dinheiro arrecadado com esse imposto. Ele tem uma base tributária bastante abrangente. Ele serve para financiar os municípios. E a sua arrecadação, 45%, é destinada constitucionalmente para a saúde e educação. E quanto que se arrecada com o Imposto Predial e Territorial Urbano? Em 2014, em valores atualizados, o IPTU tinha arrecadado R$ 31 bilhões e em 2018 foram R$ 44 bilhões. Teve um aumento de 42% em quatro anos. Em termos de PIB, a arrecadação passou de 0,4% para 0,65%. Apesar do recente aumento na arrecadação, de 8 para 11 bilhões de dólares, esse valor ainda é baixo na comparação internacional. Países como a Colômbia e o Uruguai, que chegam a 0,8% do PIB. Na maioria dos países da OCDE, a arrecadação chega a 2% do PIB. Além do valor arrecadado ser revertido em serviços para a população, os tributos também podem incentivar ou desincentivar comportamentos ou cenários. No caso do IPTU, ele tem a possibilidade de ser um tributo progressivo, ou seja, fazer com que quem tem mais contribua proporcionalmente com mais. Ele é um imposto progressivo. Ele só precisa ter uma arrecadação maior para realmente impactar o orçamento dos mais ricos. E cada município tem a competência para elaborar a sua legislação. Se o município quiser, ele consegue ter um sistema de alíquotas progressivas e tributar com uma alíquota maior os imóveis de maior valor. Que inclusive é uma progressividade maior que o imposto de renda, porque o imposto de renda, a alíquota varia de 7,5% a 27,5%. Então, a maior é mais ou menos 3 a 4 vezes superior a menor. Em alguns municípios, a maior alíquota do IPTU pode ser 10 vezes maior que a menor alíquota. Então, você consegue ter um nível de progressividade muito maior. As cidades do Rio de Janeiro e Salvador são dois bons exemplos na aplicação de ações de progressividade no IPTU. O Rio de Janeiro, em 2017, ele adotou um sistema progressivo com alíquotas que variam de 0,2% a 1,2%. E isso aumentou a arrecadação em mais de 50% em apenas dois anos. Salvador, na Bahia, aumentou a arrecadação em 70% de um ano para outro, só com uma atualização do cadastro imobiliário, que os cadastros em muitos municípios ainda são muito desatualizados. A propriedade urbana é um pedaço de cidade. E como pedaço de cidade, ela não tem apenas o potencial de gerar esses benefícios para o seu dono, mas também ela tem uma responsabilidade coletiva em relação ao conjunto de pessoas que moram nessa cidade. A forma de eu usar esse imóvel está sujeita a determinadas regras, a determinadas limitações, a determinadas obrigações em relação ao coletivo. Isto é a função social do imóvel. O IPTU pode ter ainda a função social do imóvel. Quem nos explica a relação entre tributação e direito à moradia é Raquel Rounik, professora de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo e ex-relator especial da ONU para direito à habitação. Imóveis vazios ou imóveis subutilizados que não estão cumprindo a sua função social têm que ser desincentivados ou reprimidos ou pagar muito caro por isso. Então, isso foi proposto no âmbito da Constituição de 88 assim, diretamente. Quem não cumpre a função social tem que ser desapropriado e nem pagar todo o valor da desapropriação ou tem que receber sanções. Entretanto, como os municípios pouco executam esses instrumentos para cumprir a obrigação legal de garantir o direito à moradia, as pessoas se organizaram em movimentos sociais e buscaram estratégias para conseguir ter onde morar. A história dos movimentos sociais de moradia no Brasil, que além de defenderem o direito à moradia adequada para todos, também começaram, principalmente a partir dos anos 90 do século passado, a ocupar terrenos vazios e subutilizados públicos e privados que estavam ali dando sopa sem usar durante 20 anos, tanto imóveis, edifícios inteiros, que é o que acontece no centro da cidade, como terrenos, terras em situações mais periféricas, ocupando essas terras para morar por absoluta falta de onde morar e defendendo a legitimidade dessa ocupação em torno da noção da função social, da propriedade e do direito à moradia adequada para todos. Por trás do pouco uso do IPTU para a garantia da função social do imóvel e da promoção do direito à moradia está a financiarização, ou seja, a transformação do terreno, da casa ou do prédio comercial e residencial em mais um ativo para se obter o máximo de lucro possível. Cada vez mais a propriedade urbana é um ativo financeiro e, portanto, o seu maior objetivo é propiciar uma renda, uma rentabilidade para o seu proprietário e cada vez menos cumprir uma função social. E não vejo um movimento grande por parte dos governos de tentar defender e promover a moradia adequada. Olha lá aí de novo a financiarização. Ela é tema da edição número 8 do É da sua conta. Se você ainda não ouviu, busque no seu tocador de podcasts e entenda como a financiarização afeta o seu dia a dia. Se nós pegarmos, por comparação, o IPTU, que é um imposto sobre o patrimônio territorial e predial, com o IPVA, que é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores, nós podemos chegar à seguinte conclusão. É bastante razoável supor que, num determinado território, o valor do IPTU que seja arrecadado seja maior do que o valor do IPVA. O Gilberto Perri é secretário-executivo da Frente Nacional de Prefeitos, entidade que defende o direito das cidades brasileiras. O conjunto dos imóveis de um determinado território, aí nós estamos falando de terrenos, prédios, casas, imóveis comerciais, enfim. Imagine esse patrimônio, o valor desse patrimônio. E o valor do patrimônio de todas as motocicletas, carros, automóveis, no mesmo território, evidentemente que guarda relação de uma coisa com outra, e é razoável supor que o patrimônio imobiliário é muito superior ao patrimônio de automóveis. No entanto, em muitas cidades, se arrecada muito mais o imposto sobre os veículos do que o imposto sobre a propriedade e o território urbano. Para Talita Alves, da Confederação Nacional dos Municípios, o maior estoque de dívida ativa das cidades brasileiras é o IPTU. Na grande maioria dos municípios, o cidadão deixa de pagar e, por essa razão, ele acaba sendo estocado em uma quantidade de impostos que o município não conseguiu arrecadar ou que não conseguiu cobrar. Ele está dentro da previsão de receita do município, mas ele não foi arrecadado em razão do contribuinte não ter sido adimplente no pagamento daquele imposto. Outra maneira de arrecadar melhor esse imposto seria aplicar o princípio da progressividade, que está garantido pela Constituição, mas que, em geral, não é aplicado nos municípios. Para que ricos paguem mais e pobres paguem menos, entretanto, há uma barreira política, explica Gilberto Perri. Tecnicamente, as prefeituras estão equipadas a conhecimento jurídico a respeito da matéria nas cidades, mas as prefeituras, em geral, os municípios encontram muita dificuldade nas câmaras municipais e com o judiciário, que muitas vezes surgem contra medidas que vão na direção de maior justiça tributária. As câmaras municipais, independentemente de partido, seja no partido A ou B, o fato é que, em geral, as câmaras municipais oferecem muita resistência. E quais são os prejuízos causados com a falta do dinheiro desse imposto nos cofres municipais? O prejuízo não é somente no retorno dessas condições de saneamento básico, de calçamento e de iluminação pública, mas esse imposto também retorna para a saúde, ele também retorna para a educação quando ele é arrecadado. Então, o impacto é bem abrangente. Vai impactar nas receitas que vão para a educação, para a compra de materiais escolares, para reformas, assim como para a área de saúde. Então, na prática, ele pode ser, quando arrecadado, aplicado em várias áreas. A Frente Nacional de Prefeitos propõe a instituição de um indicador de qualidade de arrecadação para o país todo. Uma forma prática de se constituir um indicador é você colocar informações a respeito do potencial de arrecadação de um determinado tributo em um determinado território e verificar se ele está muito aquém, está na média ou se ele é arrecado acima da expectativa e você, com esse indicador, pudesse explicitar, trazer à tona como que é a qualidade da arrecadação em cada território. A gente até está trabalhando numa obrigatoriedade do gestor atualizar, pelo menos uma vez no mandato, então uma vez há quatro anos, a planta genérica de valores. Atualizar uma vez a cada quatro anos a planta genérica de valores é a proposta da Confederação Nacional dos Municípios. Foi isso que aconteceu na capital da Bahia, Salvador, como contou o Pedro de Carvalho lá no início do podcast. É com esta atualização do Cadastro dos Imóveis que se diz quanto vale um imóvel e, portanto, gera o cálculo do IPTU. Se ela não é atualizada, o IPTU arrecadado não corresponde ao valor de fato do imóvel. Mas a planta genérica de valores precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores de cada cidade e, por questões políticas, costuma não ser atualizada. Com uma imposição federal, não haverá questionamentos por parte do próprio gestor ou por parte do próprio Poder Legislativo em não alterar, sendo que eles vão ser obrigados a alterar. O Gilberto acredita que um índice de qualidade de arrecadação, como proposto pela Frente Nacional de Prefeitos, pode se tornar um elemento concreto para o debate que precisa ser feito sobre a importância do imposto predial e territorial urbano. Esse índice pode ser um argumento para o prefeito, para o executivo, secretário de fazenda, enfim, levarem à consideração do legislativo. Aí depois tem uma segunda etapa, no judiciário. Muitas vezes, mesmo aprovando nas câmaras municipais, o judiciário se insurge contra reajustes do imposto patrimonial. O indicador também poderia ser usado, junto ao judiciário, como um argumento técnico. Dizendo, olha, não é que o prefeito ou a Câmara acham que o IPTU é baixo ou é alto. O indicador traduz em números concretos que, de fato, o município arrecada mal. As duas organizações têm propostas para aprimorar a cobrança do IPTU. E elas enviaram essas propostas para as comissões do Congresso Nacional que estão debatendo a reforma tributária. Aliás, reforma tributária foi o tema do É da sua conta nº 5. Busca aí no seu tocador de podcasts para você conhecer mais sobre o que se pretende alterar com as propostas de emenda constitucional que, em breve, devem ser votadas. Faltam moradias para mais de 350 mil famílias em São Paulo, de acordo com a Prefeitura. Ao mesmo tempo, cerca de 1.400 prédios, casas e terrenos são considerados vazios ou ociosos. Boa parte desses imóveis está no centro da capital paulista. Por se tratar de uma região privilegiada, bem servida por transporte e serviços públicos importantes, como escolas e hospitais, movimentos sociais especialistas defendem que o centro tenha prioridade na política habitacional, sobretudo para a população mais pobre, a mais afetada pelo déficit habitacional. Um dos argumentos é que imóvel vazio descumpre o preceito constitucional da função social da propriedade, e a maioria deles acumula dívidas imensas de imposto de propriedade predial e territorial urbana, diz Carmen Silva, liderança do movimento do Sem Teto do Centro. Ainda tem a incidência dos prédios vazios, ociosos, outros que, mesmo que tenham alguma função social, não pagam seu IPTU em dia e nem pagam o IPTU muitas vezes. Os imóveis vazios continuam, sim, sonegando imposto e têm um acúmulo muito grande de dívida de IPTU. O tema é controverso, pois o poder público não tem um levantamento preciso da relação imóveis vazios e que são também sonegadores de IPTU. Uma pesquisa antiga do Lincoln Institute catalogou 129 prédios vazios no centro de São Paulo e identificou 66 deles com dívidas de IPTU. Os imóveis vazios registravam uma dívida média de IPTU de cerca de 90 mil dólares. O professor de Direito Fernando Bruno, ex-diretor do Departamento de Controle da Função Social da Propriedade da Prefeitura de São Paulo, chama atenção para o fato de que muitos proprietários escolhem intencionalmente manter o imóvel vazio, mas com imposto em dia, pois ele se torna uma propriedade com mais liquidez, ou seja, com mais chance de ser comercializada no mercado. Imóveis vazios são, do ponto de vista contábil, muito mais valorizados do que imóveis ocupados, porque numa eventual adjudicação e execução de débitos, imóveis vazios têm uma liquidez muito maior. Vale muito mais um imóvel vazio como garantia do que um imóvel ocupado. Vale muito mais um imóvel no encontro de contas de uma aquisição ou de uma fusão de empresas do que um imóvel ocupado. Ele vale mais porque ele é mais líquido. Independentemente dessa polêmica, o urbanista Fernando Túlio, do Instituto de Arquitetos do Brasil, lembra que o poder público sofre muito com dificuldades para cobrar na justiça o IPTU, e até para usar instrumentos tributários válidos, como a troca da dívida pelo bem-alvo do débito. Vários imóveis, muitas vezes, têm uma dívida de IPTU que supera o valor do terreno e do imóvel conjugados, e eles poderiam ser desapropriados via da ação em pagamento em virtude do pagamento dessa dívida. No entanto, em função da morosidade do sistema de justiça, sobretudo em relação à avaliação do valor desses bens, acaba fazendo com que poucos municípios tenham implementado esse instrumento. Estima-se que a inadimplência de IPTU em São Paulo seja de 15%, o que significa que mais de 500 mil, de um total de 2,9 milhões de contribuintes, não estão em dia com o imposto. E para quem estava com saudades da Graziele Davi, agora vamos ouvir um pouquinho da voz dela. É que ela participou da gravação com o nosso colunista, o jornalista Nick Scheckson. Imposto sobre o valor da terra é um conceito diferente de imposto sobre propriedade. Na teoria, a tributação do valor da terra é mais eficiente por promover menos distorção de mercado e ser melhor para a economia. E também seria mais equitativa por contribuir com a redução de desigualdades. Recentemente, essa proposta tem ganhado novos apoiadores e espaço no debate tributário. E é sobre isso que conversamos com o nosso colunista, o jornalista da Texas Justice Network, Nick Scheckson. Nick, de onde vem o conceito e como é que o imposto sobre o valor da terra funciona? Cada parcela de terreno deve pagar anualmente um imposto. Este imposto é calculado sobre o valor da terra. Se, por exemplo, você construir edifícios ou algumas obras no terreno, isto não é parte da calculação. Só é a calculação sobre o valor do terreno mesmo. O sistema que é progressivo quer dizer que os ricos vão pagar substancialmente mais que os pobres. É um imposto que é muito bom a captar rendas. Vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa tem uma casa e um terreno perto de uma grande cidade. De repente, o governo constrói uma estação ferroviária perto da sua casa. O valor das suas terras sobe. Esta pessoa agora é mais rica. E isto é como um presente dos contribuintes do governo a esta pessoa. Mas não é muito justo esta situação porque esta pessoa ganharam este extra valor deste terreno por causa da construção da estação ferroviária perto da sua casa. O que é necessário é que tenha um imposto para receber parte deste extra valor e devolver este valor aos contribuintes para que estas rendas do valor do terreno não são capturadas por eles que são os mais ricos. Os valores dos terrenos no meio da cidade são muito mais altos e os proprietários são mais ricos. E aqueles terrenos que são lá longe da cidade, que tem pouco valor, vão pagar pouco imposto desta situação. Mas pessoas que vivem nessas áreas mais pobres vão receber serviços públicos melhores por causa deste extra dinheiro. Tem alguns países que utilizam este imposto sobre o valor da terra. Você conhece de perto algum exemplo para dizer como é que funciona? Harrisburg nos Estados Unidos utilizou o imposto em 1975 para recuperar depois uma grande crise de especulação e também houve uma hurricana que destruiu muitas coisas e utilizou este imposto para promover reconstrução e foi muito efetivo. Houve um grande éxito com este imposto em Harrisburg. Pittsburgh nos Estados Unidos também tem este imposto. Você acredita que as pessoas mais ricas seriam prejudicadas por conta deste imposto sobre o valor da terra? Sim. Provavelmente é o mais grande obstáculo. A maioria das economistas que conhecem este imposto dizem que é uma muito boa ideia, muito progressivo, muito eficiente. Mas o problema é política. São os ricos que vão perder deste imposto e são os ricos que têm mais influência no governo. grandes multinacionais, mas empresas que são ricos, aqueles que não querem este imposto são aqueles que têm mais poder. E se ao invés de ser uma proposta de um tributo a mais fosse um critério dentro do imposto sobre propriedade territorial, como um critério para torná-lo mais progressivo, você acha que seria melhor aceito que funcionaria? É sempre interessante introduzir este elemento como parte do sistema de tributação geral. Tem muitos países que têm um imposto sobre o valor de uma propriedade. Isto quer dizer não só o valor do terreno, mas também o valor dos edifícios. Se alguém construir uma nova casa neste terreno, o valor vai aumentar e o imposto vai aumentar também. Mas isto não é imposto do valor do terreno. O imposto do valor do terreno é somente sobre o valor do terreno. Não sobre os edifícios ou outras construções para melhorar este terreno. E isto é importante porque um imposto que inclui o valor da construção de uma casa vai diminuir os incentivos para melhorar o terreno. Então, se o imposto é aplicado somente ao valor do terreno mesmo, isto é muito melhor para aqueles que querem trabalhar, construir, o que eles fazem para ter uma economia mais forte. Este imposto não vai tocar estes melhoramentos. O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, é um dos poucos tributos arrecadados pelos municípios. Ele tem grande potencial de gerar boa receita para o orçamento das cidades. Um caminho para isso é fazer com que os donos de mansões paguem proporcionalmente mais com o objetivo de promover o direito à moradia. Infelizmente, na prática isso não ocorre hoje. E o que pode ser feito para mudar este cenário? Os municípios poderiam adotar alíquotas de acordo com faixas de valores dos imóveis, por exemplo. Com isso, o IPTU ajudaria o sistema tributário como um todo a reduzir desigualdades e ainda conseguiria arrecadar mais para investir em infraestrutura urbana, saúde e educação, que são os principais destinos dessa receita. Para que os municípios adotem alíquotas maiores para imóveis mais caros, não basta que os prefeitos proponham. É essencial que as câmaras de vereadores também aprovem essas medidas e que o judiciário não barre. Também é essencial aprimorar os mecanismos de cobrança de quem sonega IPTU. Outros critérios também poderiam ampliar o valor da alíquota do IPTU. Por exemplo, para promover o direito à moradia, poderia-se cobrar mais de quem tem imóveis nos centros das cidades, mas que estão desocupados apenas com um objetivo especulativo financeiro. E a Tax Justice Network defende cobrar pelo valor atual do terreno na lógica do imposto sobre o valor da terra, para que o imposto territorial urbano reflita a valorização que o imóvel teve ao longo dos anos por investimentos públicos em urbanismo e a infraestrutura da cidade, por exemplo. A Tax Justice também defende que seja mais transparente o registro de imóveis, que exista informação do proprietário final do imóvel e não só do fundo de investimentos, como um Trust, por exemplo, que costuma ser usado muito por bilionários para ocultar seus patrimônios. E é da minha conta, é da sua, é da nossa, saber como as reformas tributárias que estão sendo pensadas para o país agora entendem a questão de gênero. É sabido, existem muitos dados e pesquisas, que as mulheres mais pobres, negras, acabam pagando mais impostos porque os produtos femininos são mais taxados. Inclusive, existem algumas propostas de tirar a exoneração de IPI de absorventes femininos. Então, eu acho que é da conta de todo mundo saber como está a questão da reforma tributária e gênero. Muito obrigada, aqui é a Ivy Farias de São Paulo, de férias na Bahia, esperando mais um É da Sua Conta. Ah, e que ótimo ouvir que tem gente que mesmo de férias na Bahia se lembra do É da Sua Conta. A gente agradece a mensagem e concordamos. Reforma tributária e gênero é uma ótima sugestão de tema para um podcast futuro. Ah, e se prepare para o episódio de fevereiro do É da Sua Conta, tudo sobre o Índice de Sigilo Financeiro 2020. Esse indicador da Tax Justice Network classifica os países de acordo com dois critérios, seus níveis de sigilo nas transações financeiras combinados com um alto volume de corrupção global nessas transações. O Índice de Sigilo Financeiro é produzido a cada dois anos pela Tax Justice e a novidade é que em 2020 ele traz dados também por região. Tudo sobre o Índice de Sigilo Financeiro no episódio 10 do É da Sua Conta, disponível no seu tocador de podcasts na última quinta-feira do mês de fevereiro. O primeiro é da Sua Conta de 2020, contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Graziele Davi, Luciano Máximo e minha, Daniela Stefano. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.